Pelotinha, Pelotinha, Pelotinha ao vivo Esse lugar vai estremecer Vai abalar Um terremoto de poder Do céu descerá A terra não vai comportar Tanta glória A igreja santa A melodia, o povo de casa Vai vibrar Sabe como, meu irmão? Em vitória Esse lugar vai estremecer Vai abalar Um terremoto de poder Do céu descerá A terra não vai comportar Tanta glória A igreja santa vai vibrar Em vitória Esse lugar vai estremecer Vai abalar Um terremoto de poder Do céu descerá A terra não vai comportar Tanta glória A igreja santa vai vibrar Em vitória Eu vejo pela fé o céu se abrindo hoje aqui Eu vejo pela fé a sua adoração subir Eu ouço como o som de um trovão A voz de Deus Eu vejo em tua face A unção de Elias e de Eliseu O fogo feita em coste Que um dia a casa encheu Está em mim Está em você E ainda não morreu De glória Faz barulho E levante sua mão Receba o renovo E receba a unção Esse lugar vai estremecer Vai abalar Um terremoto de poder Do céu descerá A terra não vai comportar Tanta glória A igreja santa vai vibrar E vai ser cheio do azeite Do céu descerá A terra não vai comportar A igreja santa vai vibrar Em vitória Esse lugar vai estremecer Vai abalar Um terremoto de poder Do céu descerá A terra não vai comportar Tanta glória A igreja santa vai vibrar Em vitória Em vitória Receba Receba poder na sua vida Receba a unção de Deus Na sua vida, meu irmão Que o Espírito Santo Esteja contigo Não tente entender O que sua fé Nunca pode explicar Isso é coisa de Deus Receba a poder Receba a renovo Receba a unção Batismo com fogo Não tente entender O que sua fé Nunca pode explicar Isso é coisa de Deus Esse lugar vai estremecer Canta vocês de casa com a gente Vai Aqui vai Isso Glória a Deus Vai Do céu descerá A terra não vai comportar A igreja santa vai vibrar Esse lugar vai estremecer Vai Abalar Um terremoto de poder Do céu descerá A terra não vai comportar Tanta glória A igreja santa vai vibrar Em vitória Melodinha A igreja santa vai vibrar